Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha das Mecanatulipas Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, corujão! Temos uma importante missão hoje! Ilha das Mecanatulipas Essas tulipas são as mais lindas que eu já vi! É, e elas estão cheias de néctar que precisa ser colocado na máquina de mecanamel e transformado em mel! Mel? Que gostoso! Essa vai ser uma missão bem gostosa! Não vai ser gostosa se as mecanabelhas preguiçosas não fizerem seu trabalho! Em vez de coletar o néctar das tulipas, elas só querem brincar! E isso significa nada de mel! Você disse sem mel, mas eu adoro mel! A missão de vocês é fazer com que aquelas mecanabelhas preguiçosas recomecem a fazer mel! Mecanimais, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Tá na hora! Vamos! Vem, criança! Gol! 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 Chegamos! Ilha das mecanatulipas! Gol! Gol! Essas flores têm cheiro doce! Isso é porque elas estão cheias de néctar! O que quer dizer que as mecanabelhas não fizeram seu trabalho! Onde estão as mecanabelhas? Gol! Ai! Ai! Para com isso, mecanabelhas! Estão me deixando tonto! Ai! 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 Desculpe, Comodo! As mecanabelhas me deixaram tonto! Eu reparei! Oi! Abelhinhas! Vocês não estão se comportando! Deviam estar trabalhando! É, como o corujão falou! Todas as mecanas abelhas só querem ficar brincando! Então, vocês querem brincar, não é? Então, vocês topam um jogo de coletar o néctar? Um jogo? É isso! Sasquatch, você é brilhante! Eu sou? Ah, sim, sou! Ah, por que eu sou brilhante mesmo? Talvez a gente consiga que as mecanabelhas façam seu trabalho tornando ele um jogo! Vejam isso! Unicórnio! Mecana! Voa! Certo! Mecanabelhas estão prontas para um jogo divertido! É chamado de imite o líder! Ele é jogado assim! Eu sou a líder e vocês precisam fazer tudo o que eu faço! Tá bom? Ótimo! E lembrem-se! Imitem o líder! Primeiro, vocês pegam um balde de mel! Imitem o líder! E agora, sigam o líder até as tulipas! Tá dando certo! As mecanabelhas estão brincando e trabalhando! Enchem seus baldes com néctar de tulipa! Anda, mecanabelhas! Não é divertido? Imitem o líder! Agora, para a máquina de mel! Imitem o líder, mecanabelhas! Bom trabalho, unicórnio! Vamos encher essa máquina logo, logo! Anda, mecanabelhas! Ainda estamos brincando! Imitem o líder! Bom trabalho, mecanabelhas! Não foi um jogo divertido? Foi muito divertido! Anda, Komodo! Vamos jogar! Eu vou ser o líder, tá bom? Aham! Imitem o líder! Sasquatch! Olhe para onde você está! E aí, o mel já está pronto? Está, está! Ainda não! O néctar de tulipa ainda precisa passar por essa mecana máquina de mel! Primeiro, ligamos ela... Ai, não! Parece que essa máquina não está funcionando! Ai, não! Então, nada de mel! O que está errado? Hum... Ah! Vários pedaços da máquina se soltaram e se não forem colocados de volta, a máquina de mel não vai funcionar! Fazer essa máquina funcionar é trabalho das mecanabelhas! Elas é que deviam consertá-la! Mas se não for um jogo, elas não fazem nada! Então, a gente devia inventar um novo jogo usando as peças que faltam! Ótimo! Outro jogo! Mas que tipo de jogo usa peças que faltam? Eu sei! Quebra-cabeças! Eles têm pedaços que faltam! Ah! Eu adoro quebra-cabeças! Eu posso jogar? Posso montar o quebra-cabeças? Deixa eu ver... Onde essa peça engraçada encaixa? Sasquatch, esse é um jogo para as mecanabelhas, não se lembra? O quê? Ah, é! Ei, mecanabelhas! É hora do quebra-cabeças! Vocês só precisam pegar uma peça... Encaixar no lugar... E aí... Ela caiu! Olha! As peças estão muito soltas! Precisamos de uma ferramenta para parafusá-las bem apertadas! Você disse ferramenta? Ferramenta? Deixa isso comigo! Comodo! Mecana em jenguaca! Ai, 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 ai... Ah! Ai, ah! Ah! Não! Ah-ah! Ai, que vergonha! Prontinho! Uma poderosa mecana chave de parafusos para o resgate! A hora da ferramenta é a mais legal! Certo, mecanabelhas! Agora é a sua vez montar o quebra-cabeças! Vamos lá, Mecanabelhas. Vocês descobrem. As Mecanabelhas conseguiram. O Komodo fez virar o jogo. Legal! Agora é hora do mel. Está funcionando. Mel, mel, mel. O Rex gosta mesmo de mel. Que delícia esse mel. Ah, que pena. O mel fica pingando da máquina. E a máquina não quer desligar. Temos que salvar o mel. Olha, as Mecanabelhas têm muitos jarros vazios. Deve ser pra eles que vai o mel. Mecanabelhas, vocês querem disputar outro jogo? Tá. Vamos jogar o Seu Mestre Mandou. Posso jogar? Posso jogar? Claro. Todo mundo pode jogar. Agora, quando ouvirem eu dizer Seu Mestre Mandou, vocês precisam fazer o que o Mestre mandar. Prontos? Certo. Seu Mestre Mandou pular para cima e para baixo. Seu Mestre Mandou, batam palmas. Agora, batam os pés. Ai, Sascote. Ela não disse Seu Mestre Mandou. Ah, é. Desculpe. Certo, pessoal. Seu Mestre Mandou pegar os jarros de mel e enchê-los. Agora, Seu Mestre Mandou levar os jarros de mel de volta para as prateleiras. Sascote. Devagar. Vai derrubar o mel. Mecanabelhas, rápido. Seu Mestre Mandou peguem os jarros caindo. Mandaram bem, Mecanabelhas. Vocês conseguiram. Vocês terminaram a colheita do mel. Mecanimais, missão cumprida. Yeah! Mecana, podemos provar desse mel super gostoso? Podemos. Por favor, por favor. Nós, Mecanimais, podemos. Mecana, podemos. Mecana, podemos. Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os Mecanimais! Rex, Mecana, força! Unicórnio, Mecana, voa! Comando, Mecana, engenhoca! Mouse, Mecana, rápida! Sasquatch, Mecana, estica! Afinal, Mecana e mais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os Mecana e mais, nós somos os Mecana e mais! Ilha do Mecana e mais, hora da missão! Mecana e mais, hora da missão! Bom dia, Mecana e mais! Bom dia, Corujão! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Seu destino é a ilha do Mecana Skate! O que é tudo isso embaixo da árvore? Esse é o Skate Park que pertence aos Guaxinins Rolantes! Os Guaxinins Rolantes são demais! É, mas temos um problema! Os Guaxinins Rolantes andam caindo muito ultimamente! Uma pergunta, como é que skatistas tão bons ficam caindo tanto assim? Ninguém sabe! É um mistério! Um mistério que os Guaxinins Rolantes precisam que vocês resolvam! Mecana e mais, vocês conseguem? Nós, Mecana e mais, conseguimos! Tá na hora! Beleza! Vou! Legal! 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 Chegamos! Ilha do Mecana Skate Park! E aqui estão os Guaxinins Rolantes! Sujeitos barulhentos! E rápidos! Olha como eles correm! O Corujão disse que eles estavam caindo! Mas não é o que parece! Acho que querem que a gente siga eles! Mecana e mais, hein? Movimento! É um skate park bem impressionante! Uhul! Agora eles estão caindo, como o Corujão disse! Uhul! Por que os Guaxinins estão caindo aqui se eles estavam andando tão bem do outro lado? Boa pergunta, Rex! Eu acho que o motivo é... Ah, comodo! Interromper não é educado, Sasquatch! Como eu ia dizendo... Ah! Ah, com licença! Posso interromper agora pra dizer que o Guaxinins Rolante está prestes a te atropelar? É... Agora seria uma boa hora! O problema é que já aconteceu! Talvez o problema deles tenha algo a ver com o skate park! Uau! Tudo que eu vejo no chão são algumas mecananoses! O poderoso Sasquatch vai investigar! Cuidado, Sasquatch! Mecananoses são muito escorregadias! Uau! As mecananoses são escorregadias! Eu vou tentar lembrar disso! Acho que descobri o que está fazendo os skatistas caírem! As nozes devem vir desta árvore! Então, nós só precisamos apanhar todas as nozes! E aí, os guaxinins rolantes podem voltar a ser super rápidos! Apanhar todas essas nozes vai levar um tempão! Apanhar todas? Eu tenho uma ideia melhor! Unicórnio! Mecana! Voa! Voa! Vai, unicórnio! Olha! A unicórnio está criando um vácuo de vento gigante com chifre! Legal! Legal! Fascinante! Agora, vamos tirar essas nozes chatinhas daqui! Agora, guaxinins rolantes, prepare-se para rolar! Uau! 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 Puxa! É! Uhul! Ui! Uhul! 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 Essa não! De novo não! Mais nozes! Mas eu achei que tínhamos apanhando todas! Ai! As nozes estão sendo jogadas por aqueles mecana esquilos! Mas por que eles jogariam nozes na pista? Eles parecem meio chateados! Os esquilos não gostam porque os guaxinins rolantes fazem muito barulho quando andam de skate! Mas o skate parque deles é aqui! O que podemos fazer? O poderoso sasquat vai mover a árvore para um lugar mais calmo! Sasquat, essas árvores são muito pesadas! Não! 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 Não deu! Não! Não podemos mover a árvore! Mas talvez possamos mover o skate parque! Levaria alguém muito forte para mover toda essa coisa de skate pesada! Esse é o meu tipo de serviço! Rex! Mecana, força! Forte como uma máquina poderosa! Eu adoro ver o Rex movendo coisas pesadas! Ele conseguiu! Valeu, Rex! Agora os mecanosquilos não serão incomodados pelo barulho dos guaxinins rolantes! Guaxinins rolantes, vocês têm uma pista novinha! Eu acho que eles estão nervosos porque eles nunca andaram nessa pista antes! Precisamos mostrar a eles que esse novo skatepark é tão bom quanto o velho! Talvez até melhor! Alguém super rápido precisa correr nessa pista e mostrar a eles que é super divertida! Super rápido? É comigo mesma! Mouse! Mecana rápida! Mecana rápida! Mecana rápida! Ela é rápida como um foguete! Tá bom, guaxinins rolantes! O que vocês acham da nova pista agora? Conseguimos! Os guaxinins rolantes estão andando com segurança de novo! E os mecanosquilos estão felizes também! Mecanimais, missão cumprida! Legal! Conseguimos! Mecana, podemos andar com os guaxinins rolantes? Nós, Mecanimais, podemos! Olha só essas manobras legais! Eu tropecei! Desculpe! É, eu reparei! É, foi mal! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri